O que me traz aqui, basicamente, é a higiene pública. Estou a viver neste Conselho, há 5 anos, já vivi noutros Conselhos deste país e até hoje ainda fico impressionado com a falta de limpeza e higiene pública deste município. Este estado é caótico. O que me traz aqui é saber, na realidade, qual é o trabalho deste Executivo, qual é a sua política ambiental, porque a higiene pública, minhas senhoras e minhas senhoras, é fundamental para sermos políticos. Penso eu. Vai fazer um ano que tenho um grupo no Facebook, toda a gente tem Facebook, não é? E criei este grupo chamado Membratins Limpo, que já está a nível nacional, somos 7.200 pessoas, e poderei dizer, senhor presidente, que até o senhor que está ao lado do senhor presidente já foi convidado para ser membro desse grupo. Salvo erro, é. Pronto. Pronto. Estamos a rir, mas isto é sério. É sério, é muito sério. Eu vivo em Membratins, como disse, e há zonas que, mesmo terceiro mundo, como aquele senhor estava a dizer, é do terceiro mundo. Eu não sei qual é a política, não sei se é a falta de estrutura, se estão a trabalhar os meios, isso tudo. O facto é que vim aqui alertar toda a gente, como tem este grupo, e muitos cidadãos vêm-me a descunhar, e pronto, já é visível, é internacional. Pronto. O Facebook é mundial, e esta causa é uma causa, antes de mais, universal. Mas eu gostava de estar a viver num local onde houvesse uma higiene, houvesse um civismo das pessoas também, e houvesse uma campanha, porque é assim, logo no início deste grupo, tem lá uma sondagem onde é assim. Em primeiro lugar, falta de civismo. Segundo, falta de política ambiental. E terceiro, falta de campanha ambiental, neste sentido. Gostaria de saber qual a importância que isto tem para o senhor presidente, e a sua equipe, a sua staff. Obrigado, e um bom haja. O cara, você tem toda a razão, sabe? O problema da gente, por ter a limpeza, no meio da folha de lixo, tem sido uma preocupação enorme nossa. Minha, fundamentalmente. Eu fico espantado, tão espantado como o nome que ficou, quando soube, por exemplo, que havia zonas em Alhéron, Martins e em Rio de Janeiro, onde nunca tinha havido uma variação. Nunca. Só uma coisa única. Nunca. Deixe-me só dizer uma coisa, senhor presidente. No futuro, se quiser contar comigo, para alertá-lo sobre novos projetos, coisas que possam valorizar tanto o município como o seu trabalho, pode contar comigo. Conto mesmo, fico muito grato. Muitos sugestões. Fico muito grato. Eu e muita gente. Muito bem. Muita gente. Eu vivo em comunidade, e vivo num bairro de São Carlos. Aquilo é impressionante. Agradeço-lhe. É impressionante. Muitos sugestões. Uma delas é a polícia e o município. Já percebemos agora. Porque é realmente o mesmo problema. Agora, posso perguntar-lhes. Quando viu que não havia variação em Alhéron, o que é que o senhor fez? Foi contratado 75 pessoas ao fundo diferente. Depois que o tempo tem para eles. Teve que sermos gentilmente, porque não havia variadores. Sabe? Foi uma coisa que não havia. Não havia variadores. Não havia muitos elementos, equipamentos que eram necessários. Eu fiz uma grande reunião com todos os variadores do Semar. O Pedro Ventura assistiu o bófilo. Eu vi. Já fiz outra reunião também com eles. Porque as pessoas têm que estar animadas. Mas eu percebo que é um trabalho, vamos lá, neste momento, quem são as caras disto? Quem são os responsáveis? A Câmara Municipal agora é em relação à variação. Em relação à recolha, é o Semar. É com o ambiente e com a Suma. Agora, a verdade é esta. No que toca à Câmara, já fizemos duas reuniões. Eu compreendo que as pessoas... É um trabalho temoso. É um trabalho difícil para ganharem uma miséria. Eu percebo isso perfeitamente. Portanto, eu não admito que as pessoas queiram fazer isso. Não devem andar muito felizes. Eu reconheço isso. Agora, com toda a franqueza, não há outra hipótese. Nós não podemos pagar mais porque a lei não nos permite. Por outro lado, as pessoas estão a reterir e têm cumprido, e estou convencido, com o tempo, cada vez mais será e irá melhorar. Mas nós temos tomado medidas, tem razão. Se houver algumas que sugira que nós possamos tomar, não hesite. Mande para cá, faz favor, que serão analisadas e nós teremos o maior gosto em estudá-las. E se forem de aplicar, parabéns dos munícipes, não têm dúvidas que o faremos, como imagino. Tchau.